Presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, porque os trabalhos começaram aqui no plenário, a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira. Na primeira oportunidade, aqui, no intervalo, a gente mostra na íntegra, então, o que disse o presidente da Assembleia na abertura do Congresso da Associação Mineira de Municípios, evento do qual a Assembleia participa em defesa da municipalização também. Vamos acompanhar a reunião. Boa tarde a todos. Ata da 39ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 14 de maio de 2019. Presidência dos deputados Agostinho Patrus e Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 10 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Elismar Prado, segundo secretário adiadoque, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado doutor Jean Freire, primeiro secretário adiadoque, lê a correspondência constante de ofícios, isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados os projetos de lei e números 677, 710, 712, 713, 715 a 720 de 2019. Os requerimentos números 1080, 1080 e 1080, 1080 e 1080 a 1080 a 1114, 1116 a 1127, 1129 a 1137 e 1139 a 1141 de 2019. E os requerimentos ordinários números 374, 375, 461 e 465 de 2019. Deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do regimento interno. O requerimento número 1138 de 2019. São também encaminhados ao presidente de comunicações das Comissões de Segurança Pública e do Trabalho e de Cultura. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Douglas Mello, a presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Duarte Bechir, determina seja feita em minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor José Ayrton Pereira, prefeito municipal de Conceição das Pedras. Após homenagem posta, suscita a questão de ordem do deputado André Quintão. Proferem discursos às deputadas Delegada Cheira e Beatriz Serqueira e o deputado André Quintão. Após o que? Suscita a questão de ordem do deputado Gustavo Valadares. A seguir, profere discurso o deputado Elismar Prado. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos números 1.086 a 1.087, 1.089 a 1.091, 1.095 a 1.096, 1.101 a 1.103, 1.105 a 1.110, 1.116 a 1.118, 1.121, 1.122, 1.132 a 1.137 e 1.139 a 2.019. Da ciência das comunicações hoje apresentadas, defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários números 4.62 e 4.64 de 2019. Indefere o requerimento ordinário 4.61 de 2019. Nesse passo, é submetido a votação e aprovado o requerimento 3.56 de 2019, após o que a presidência informa ao plenário que, com a retirada de tramitação do projeto de lei número 1.039 de 2015, o projeto de lei 5.51 de 2019 para a tramitar, nos termos da decisão normativa da presidência número 23, e nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno, encaminha o projeto de lei 5.51 de 2019 às comissões de justiça e de administração pública para aparecer. Ato contínuo, são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários números 360, 4.46, 3.74, 3.75, 4.55 e 4.65 de 2019. Anunciada a votação do requerimento número 3.26 de 2019. Faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Fernando Pacheco e Alencar da Silveira Júnior, após o que é o requerimento submetido à votação e aprovado. Na sequência, são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos 3.36, 3.60, 3.71 e 5.13 de 2019. Este na forma do substitutivo número 1.614 de 2019, na forma do substitutivo número 1. 916 de 2019, na forma do substitutivo número 1. E 917 de 2019, na forma do substitutivo número 1. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passe-se à segunda fase da ordem do dia, quando vem à mesa e é submetido à votação e aprovado o requerimento do deputado André Quintão, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o veto número 8 de 2019 seja apreciado em primeiro lugar. Isto posto, o presidente resiste à presença nas galerias de alunos do Colégio Estadual Central. Anunciada a discussão em turno único do veto número 8 de 2019, a presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Gustavo Valadares, que emite seu parecer após o que tem o veto sua discussão encerrada. A seguir, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria dos deputados André Quintão, Bartô, Sábio Sousa Cruz, Noraldino Júnior, Cássio Soares e Inácio Franco. Após o que é o veto submetido à votação nominal e mantido, com 48 votos a favor e 5 contra, ficando, portanto, mantido em turno único o veto número 8 de 2019. Anunciada a discussão em turno único do veto 7 de 2019, o presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado André Quintão, que emite seu parecer. Após o que tem o veto, sua discussão é encerrada. Nesse passo, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Alencar da Silveira Júnior, delegado Elidio Grilo, Bartô, Celinho, Sintrocel, Virgílio Guimarães, Gustavo Baradares, Sábio Sousa Cruz e André Quintão. Após o que é o veto submetido à votação nominal e rejeitado. Com dois votos a favor e 47 contras, ficando, portanto, rejeitado em turno único, o veto número 7 de 2019. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. Convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Tadeu Martins. Com a palavra, deputado Tadeu Martins Leite. Na tua ausência, com a palavra, deputado José Guilherme. E antes eu gostaria de anunciar a presença e agradecermos os alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Francisco... Franciscano Sagrada Família de Belo Horizonte. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados e demais presentes. Hoje eu venho falar sobre um tema muito importante, e hoje, havendo várias manifestações pelo país, que é sobre o corte realizado na educação e também o diagnóstico da educação em Minas Gerais. Estão previstos os cortes só no UFMG? A LOA previa um investimento de R$ 215 milhões. Os cortes podem chegar a R$ 64,5 milhões na educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Isso é muito grave. A educação é a base, é um investimento, não é despesa para a melhoria do nosso país. Na semana passada, fui surpreendido com um estudo não muito animador. O Instituto Ayrton Senna publicou no dia 3 de maio um longo material expondo os rumos que estão tomando a educação pública no estado de Minas Gerais. Que a educação pública está em situação de calamidade no país, não é novidade para ninguém. Para mim e para os meus contemporâneos, talvez essa realidade seja ainda mais chocante. Quando eu era jovem e cursava o colegial, as escolas públicas, em especial da capital mineira, eram referência nacional em ensino. E isso, tragicamente, foi se perdendo com o passar dos anos. A despeito desse prognóstico triste, mesmo diante das inúmeras dificuldades dos colégios públicos, Minas Gerais sempre ocupou o lugar de destaque nacional quando comparada aos outros estados brasileiros. Minas sempre foi vanguarda na formação de jovens que dependem do ensino público. Pois bem, o levantamento do Instituto indica, de forma clara, que nos últimos cinco anos, nós acabamos perdendo isso também. Os dados comparam os estados da federação por meio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEP, criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e NEP, formulando para monitorar a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. Esse índice é calculado, levando em consideração dois componentes. O primeiro é a taxa de rendimento escolar, ou seja, a aprovação dos alunos nas avaliações para passar de ano. Já o segundo é a média de desempenho nos exames aplicados pelo INEP, que buscam fazer um qualitativo do aprendizado dos alunos. Apesar de Minas Gerais, em 2011, ocupar o terceiro lugar no ranking dos melhores estados na educação do ensino médio, dado do IDEP, em 2017, passou a ocupar o nono lugar, perdendo seis posições ao longo desses seis anos. E isso é bastante preocupante. Nosso Estado também apresentou pioras severas em desempenho nas áreas de matemática e português, passando ao vigésimo e décimo quinto lugares, respectivamente. A situação nos anos finais do ensino fundamental ficou ainda pior. Em 2011, o Estado ocupava a segunda posição no ranking, mas, em 2017, passou a ocupar a décima segunda posição. Minas Gerais, olha o comparativo, junto com o Amapá, tiveram os piores progressos no Brasil. Em matemática, saiu do primeiro lugar em 2011 e passou para o oitavo no ano de 2017. Já em português, passou do primeiro para a décima posição. Ainda em Minas Gerais, não conseguiu cumprir as metas do Plano Nacional de Educação que tinha traçado para o ano de 2016. Entre elas, que 100% das crianças de 4 e 5 anos estivessem na pré-escola e que 100% dos jovens de 15 a 17 anos estivessem na escola. No índice que avalia as metas, Minas ficou em décimo terceiro e décimo quinto os lugares, respectivamente. E os problemas continuam. apesar de praticamente todos os jovens em famílias afluentes conseguirem concluir o ensino médio antes de completarem 19 anos, entre os jovens de famílias vulneráveis, menos de um terço dos estudantes alcançaram esse resultado. Existe um desnivelamento severo na educação em Minas Gerais e o momento de buscar a reação é agora. Buscando exemplos de boas práticas em nossos vizinhos? Com certeza. O governo de Minas tem muito mais a ganhar com quem tem conseguido se destacar na oferta de educação e na iniciativa para acordos e trocas de boas práticas que só tem a trazer benefícios para os nossos jovens. Mas, muito além disso, a notícia boa é que nós temos exemplos excepcionais de ensino público aqui mesmo em nosso Estado. Por mais que a pesquisa tenha evidenciado todos esses dados de piora, o Estado também possui várias escolas que podem e devem ser usadas como exemplos para o projeto educacional que pretendemos dispersar. Nós temos escolas públicas com altíssimos índices do IDEB, como, por exemplo, a Escola Estadual Amélia Santana Barbosa em Betim e a Escola Estadual do povoado Lagoa do Baixo em Rubelita. Então, me parece que o primeiro passo é olhar para dentro. o primeiro passo é entender o que a tornaram essas escolas públicas de excelência excelentes para, então, nós traçarmos estratégias para replicar esses sistemas nas instituições que estão em dificuldade. Para quem socorra, precisamos de dados fiéis de cada escola e precisamos criar um grupo de inteligência com o compromisso de fazer um diagnóstico preciso dos pontos fortes e fracos a serem tratados. Já solicitei uma agenda com a Secretária de Educação, Júlia Santana, para debatermos o assunto. Por isso, conto com a ajuda dos nobres deputados dessa Casa para que possamos reerguer a educação no Estado de Minas Gerais. A educação, além de direito assegurado a todos os brasileiros, é o maior investimento que nós podemos fazer pelo nosso país. Um Estado que se volta para a educação é um Estado que está investindo em sua economia, cultura, tecnologia, mão de obra, saúde e, principalmente, na democracia. Obrigado, senhor presidente. Pois não, deputado Cássio? Uma parte nobre colega deputado Zé Guilherme. Eu quero aqui cumprimentá-lo pela excelência das colocações do seu pronunciamento e, ainda mais, pela relevância do tema tratado. A educação no nosso Estado de Minas Gerais de maneira muito especial, ela, infelizmente, não está sendo tratada da melhor forma, da melhor maneira. Espero que, dentro de algum tempo, a nossa educação não precisa ir para a UTI da saúde. não precisa ter maiores problemas. O que nós esperamos e lutamos bravamente, e vossa excelência foi um dos ar dos defensores, foi para que a gente tenha, nós tenhamos a volta do ensino integral por parte do governo do Estado. O governo fez o compromisso de escalonar, mas nós queremos muito mais. Nós não queremos apenas os 111 mil alunos que estavam até o final do ano de 2018. Nós queremos que o Estado de Minas Gerais tenha capacidade de ampliar o atendimento às nossas crianças e jovens. Nós sabemos que se essas crianças e jovens estiverem dentro do ambiente escolar, elas vão estar sendo atendidas com suporte, com educação, com plano pedagógico que cabe à Secretaria de Educação elaborar e implementar para essas crianças. E também na questão do ensino superior que nós estamos percebendo aí que o governo federal está cortando verbas com desculpas esfarrapadas aí de baderna, o que quer que seja. O que nós não podemos permitir é o nosso país e o nosso Estado ficar no retrocesso da educação e investimentos em ciência e tecnologia. Todos os países que prosperaram, senhor presidente, investiram maciçamente em educação, em pesquisa, em ciência e tecnologia. E essa casa tem o dever maior de defender a população mineira nesse sentido. E é por isso que eu parabenizo vossa excelência. Obrigado, deputado. E as suas palavras são de uma magnitude muito grande, porque é a realidade. A educação no Estado de Minas Gerais, a educação no Brasil, quando se cortam verbas para a educação do ensino superior, principalmente em pesquisa, não existe país que suporte isso. Não existe país no mundo que suporte a falta do investimento em educação. Educação é investimento, educação não é despesa. Os governos têm que estar atentos a isso, sobre esse prisma de que a educação é essencial e a educação é investimento e a educação não é despesa. vai lá, professor Erineu. Obrigado, Zé Guilherme, senhor presidente, senhores deputados. Também não poderia deixar de parabenizar por estar trazendo aqui mais uma vez um tema tão relevante e que é uma luta de todos nós, porque nós acreditamos que, como disse o nosso líder do bloco, Cássio Soares, que nós só vamos sair desse lugar que nós estamos no país hoje se a gente investir de maneira muito com consistência e com inteligência e com muito recurso na formação das nossas crianças, na pesquisa, no desenvolvimento, na formação profissional, no ensino profissionalizante. Então, é um conjunto de coisas que o governo precisa e me assusta muito porque o governo, no início do mandato, ele falava muito que ele acreditava nisso, que ele queria ampliar as escolas de tempo integral, que ele acreditava no ensino profissionalizante, que esse era o caminho. Isso ele falou comigo. E, de uma hora para a outra, ele mudou de ideia. Não sei por que ele mudou de ideia tão simples. Se foi a secretária que talvez essa experiência não deu muito certo no Rio de Janeiro, ela trouxe, convenceu ele a pensar de forma diferente, mas ele precisa pensar que ele está em Minas Gerais e ele vem de uma região próspera, que é Araxá, e que nós realmente precisamos acreditar na educação e investir na educação. Vamos juntos nessa linha aí que tenho certeza que vai dar certo. Muito obrigado, professor Irineu. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado José Reis. com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira. Agradecer mais uma vez a participação dos alunos do Colégio Franciscano que está aqui participando conosco aqui na Assembleia. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todas e a todos presentes aqui no plenário, meus colegas deputados, presidente, boa tarde também a toda a população mineira que nos acompanha. Especialmente no dia de hoje, 15 de maio, eu quero fazer aqui uma homenagem e também uma manifestação de apoio e valorização à minha categoria, aos profissionais do serviço social, aos assistentes sociais. Hoje nós comemoramos o dia do assistente social. uma profissão que eu escolhi com muita convicção. Na época do meu vestibular, eu tinha a opção de escolher algumas profissões e fiz a opção pelo serviço social porque eu acreditei que essa era uma profissão e que essa é uma profissão que cuida e que busca garantir o direito daqueles que mais precisam. No nosso juramento da profissão, nós nos comprometemos com a garantia e com a ampliação de direitos e também com a luta pela construção de uma sociedade justa e igualitária. Tem tudo a ver com política pública, tem tudo a ver com o trabalho que nós desenvolvemos aqui no parlamento. E eu quero dizer para vocês que é uma profissão que exige muita empatia, exige muita responsabilidade e muita sensibilidade para lidar com toda a diversidade, com toda a dificuldade, especialmente que o nosso país passa. Neste ano, a campanha nacional da categoria dos assistentes sociais é a luta contra o racismo. O nosso mote é se cortam direitos, quem é preto e pobre sente primeiro. E nós sabemos disso, não é, Andréia? Estamos aqui num espaço onde, pela primeira vez na história do nosso Estado de Minas Gerais, nós elegemos mulheres negras na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E é preciso registrar que isso diz muito a ausência de negros no parlamento significa a não representatividade dessa grande parcela da população. E nós precisamos lutar contra isso. E eu quero acreditar que a nossa presença aqui no parlamento é uma sinalização de luta, de resistência, mas também de esperança que nós vamos conseguir nos próximos pleitos, nas próximas eleições, ter essa população representada e ter os seus direitos garantidos. Apesar do nosso presidente da República ter feito um pronunciamento recente dizendo que o racismo é coisa rara, eu não tenho dúvida que o racismo ainda é um desafio e uma realidade que precisa ser tratada e eliminada na nossa sociedade. e ele é raro para quem não sente, porque quem sente na pele e quem acompanha as famílias que sofrem com racismo sabe dizer muito bem que nós não estamos falando de uma coisa rara. E racismo, gente, ninguém nasce com ele, as crianças não nascem com ele, isso é desenvolvido na nossa sociedade e nós precisamos fortalecer essa luta. Quero também salientar que dentro dos nossos pontos de nossas pautas de trabalho do serviço social, nós temos uma luta importante pela luta a favor da educação, uma educação de qualidade e para todos. E hoje, também, nós estamos assistindo em todo o país e acompanhando aqui também em Belo Horizonte as manifestações em favor da educação, da ciência, da tecnologia. inclusive, eu estive agora no ato lá na Praça Raul Soares e quero dizer para vocês, assim como o deputado Zé Guilherme falou aqui no seu pronunciamento, educação não é despesa, é investimento e nós precisamos lutar para garantir que esses investimentos continuem. Os cortes que estão sendo propostos realmente vão trazer graves prejuízos para um país que se pretende colocar na posição de país desenvolvido. É importante também eu salientar que eu pertenço a uma categoria que luta diariamente pela igualdade social, pelo tratamento respeitoso e pela dignidade para todos, independente da cor, do sexo, do contra-cheque, do local onde mora e por muitos motivos eu me orgulho muito de estar nessa profissão e de poder ocupar, inclusive, o parlamento representando a nossa categoria. quero aproveitar aqui e destacar também e saudar nosso colega deputado André Quintão que é também assistente social e que vem já há alguns anos ocupando a tribuna, ocupando o espaço do parlamento para fazer a defesa da nossa categoria. Outro ponto, outras duas lutas e reivindicações da nossa categoria que eu não posso deixar de citar aqui é a implementação efetiva do piso salarial nacional que hoje é de R$ 3.780 e que ainda não é reconhecido e não é implementado no Brasil. Assim como também a demanda da carga horária de 30 horas para aqueles profissionais que trabalham em situações de pericocidade, que trabalham ali, expostas a uma realidade social muito densa, muito pesada e que exige dele um esforço até psicológico maior. E hoje, gente, é realmente um motivo de muita alegria e satisfação eu ocupar essa tribuna para prestar a minha homenagem e também dizer da minha satisfação e do meu orgulho de ter feito a escolha pela profissão certa de assistente social e de poder estar aqui nesse lugar seleto da política mineira falando como assistente social, falando para os assistentes sociais e falando para toda Minas Gerais da importância do nosso trabalho de uma categoria que é uma categoria majoritariamente feminina e que certamente com todas essas propostas que nós estamos recebendo do governo, inclusive a reforma da Previdência, seremos também uma categoria que sentirá mais o peso dessas reformas. Então, agradeço a todas e a todos, agradeço ao presidente e desejo aqui, deixo aqui o meu abraço a todos os assistentes sociais de Minas Gerais e do Brasil. Obrigada. Obrigada. Com a palavra o coronel, não, espera aqui, o delegado Eli Grilo, meu xará, que é dele, deputado Eli Grilo, delegado, deputado delegado Eli Grilo. Na sua ausência, Andréa de Jesus, deputada Andréa de Jesus. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, deputadas e deputados. Boa tarde ao presidente. Boa tarde às pessoas que acompanham a gente pela TV Assembleia, também pelas redes sociais. Boa tarde aos que estão presentes aqui. Muito satisfeita hoje venho ocupar essa tribuna para trazer alguns recados. O recado que foi dado nas ruas hoje. professores, estudantes, a juventude, várias categorias de trabalhadores, cerca de 250 mil pessoas foram às ruas nessa manhã na capital e no interior para dizer uma, dizer sonoro e definitivo não ao bloqueio de verbas para educação. É um recado muito objetivo para o presidente Bolsonaro, mas quero lembrar que é importante que o governo Zema também preste atenção nesse recado. A sociedade não aceitará cortes na educação em Minas Gerais, uma educação que já sofre e sofre muito. As universidades estaduais como a UENG, a Unimontes, tiveram cortes de 30% dos seus recursos orçamentários, 20% da verba de custeio e outro 10% de despesa de pessoas. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, cortou as bolsas de iniciação científica e suspendeu novas bolsas para a pós-graduação e atingiu não somente a UENG, e a Unimontes, mas também várias outras universidades públicas mineiras, como a Universidade Federal de Juiz de Fora, que recentemente a medida do Zema pretendia retirar 80 mil alunos da educação integral e fez um recuo por uma única e exclusiva pressão da comunidade escolar e dessa casa, que legitimamente não se colocou diante desse absurdo. Não para por aí. O leque de maldades da educação em Minas Gerais. A escola do campo, localizada no quilombo Campo Grande, no município de Campo do Meio, foi fechada. E outras escolas do campo, especialmente aquelas localizadas em assentamentos e quilombos, estão ameaçadas. A educação em Minas Gerais vive agora assombrada com a possibilidade do VAUCH. A ideia seria que estudantes de baixa renda tenham acesso a uma quantia de recursos para ser gasta com produtos educacionais oferecidos pelo mercado. o dinheiro poderia custear, por exemplo, matrículas, mensalidades, cursos de idioma e aulas particulares. Ou seja, em outras palavras, o governo Zema está rifando os estudantes pobres. Sim, aqueles que mais deveriam ser protegidos pelo governo do Estado por sua completa situação de vulnerabilidade, serão abandonados pelo poder público e empurrados para o mercado. Nossos estudantes estão virando mercadoria na mão do governo. que não tem comprometimento com nada além do lucro, sabe que quem mais será atingido são os estudantes negros e negras que historicamente não ocuparam, tiveram uma luta gigantesca para ter acesso à educação pública. Lembrar que até o século XIX era proibido negros frequentarem a escola pública. Então, é necessário que o governo encontre outra forma de equilibrar as contas do Estado. Cortes na educação, seja pelo governo de Minas ou pelo governo federal, não serão aceitos. Nossos estudantes, nossa juventude estão atentos e mobilizados e não vão assistir a esse desmonte de braços cruzados. E aqui já fica uma alerta. Em breve, deve chegar a essa casa a proposta de ajuste tributário e fiscal do governador Zema. Não vamos aceitar nenhum benefício fiscal para grandes empresas, para mineradoras que matam, mata gente, mata bicho, mata rios, enquanto a educação e a saúde da população mineira sangram. Há um princípio básico para esse ajuste tributário e fiscal. Quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos ou não paga. É necessário inverter essa lógica perversa estabelecida no Brasil que sustenta privilégios fiscais para as elites e castiga o trabalhador assalariado. E a taxação de grandes fortunas? e a punição e responsabilização dos grandes sonegadores como as empresas mineradoras? O que o governo precisa responder a essas questões? É importante saber que estamos alerta. Estamos aqui na tribuna, mas também estamos nas ruas. Não é barbúdia, balbúdia, é ração, diz as ruas, as ruas diz, não aceitamos cortes. Obrigada. Com a palavra o deputado coronel Sandro. senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, sobre o assunto educação, eu vou ser bem breve aqui porque eu tenho outras providências em relação a isso. A esquerda brasileira não tem moral para falar sobre educação no país, muito menos para aliciar adolescentes, para ir para a rua, para protestar, tal qual se adulto fosse, sem saber o que está fazendo. Eu já estou providenciando, a minha consultoria está elaborando uma representação criminal e por improbidade administrativa contra diretores, contra professores que levaram adolescentes para as ruas com as falácias e mentiras sobre cortes na educação e protestos do governo Bolsonaro. porque irão responder por improbidade administrativa e também por aspectos criminais, porque a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente não permite que se alicie adolescentes e crianças para esse fim. Depois nós tratamos disso. Assunto importante do dia, eu quero aqui parabenizar o Tenente Maio Sargento Figueiredo lá de Divinópolis, numa ocorrência da madrugada de 3 para 4 de maio, em que foram fazer uma abordagem em um local onde havia denúncia de uso e até tráfico de drogas. Lá chegaram para abordar os presentes que estavam no bar Daval um rapaz de nome Anselmo se dizendo advogado e me parece que é advogado mesmo porque está aqui na ocorrência, não quis acatar a ordem dos policiais, não quis se submeter aos procedimentos policiais preventivos porque se acha acima da lei. ninguém está acima da lei não. Parabéns Tenente Maio Sargento Figueiredo e o comandante que deu o respaldo à ação dos policiais militares. Então, fica aqui o elogio no plenário para esses guerreiros lá de Divinópolis e o senhor advogado aprenda a respeitar a ação do policial militar porque ele está ali para proteger você e todas as pessoas que precisam. senhor presidente ontem terça-feira nós recebemos aqui a visita da líder do governo na Câmara Federal deputada federal Joyce Hasselman foi prestigiada esteve lá o presidente da Assembleia mas um grande número de deputados na agenda da Assembleia senhor presidente não consta esse evento não consta na agenda de ontem inclusive que esteve à frente dele o presidente da Assembleia mas consta lá senhor presidente o outro evento de mesmo nível de sessão de espaço para que nessa casa viessem dois representantes dos ditadores de Cuba para vir aqui discutir educação em Cuba e educação no Brasil Cuba não tem moral para discutir educação nem lá muito menos aqui e a mesma pessoa pena que a deputada Beatriz não está aqui no plenário que eu queria que ela tivesse que foi ela que trouxe os dois cônsoles aqui de Cuba para discutir educação no Brasil aqui nessa casa democrática ela que saiu do 31 de março falando de ditadura pelas ruas de Belo Horizonte e traz dois representantes do ditador genocida de Cuba isso é um afronto a essa casa esse país é uma ditadura esse país sequer poderia ter relações diplomáticas com o Brasil e veio aqui na nossa casa e um exemplo e para piorar a representante líder do governo do presidente da república sequer teve o evento em que ela participou recebida pelo presidente pelo presidente dessa casa mencionado na agenda da assembleia eu vou perguntar agora para os senhores foi o presidente que não deixou colocar na agenda não quem foi quem escolhe o que entra e o que não entra na agenda aqui nessa casa é algum deputado é o assessor porque se é um assessor ele está trabalhando muito mal muito mal porque foi um evento relevante de um governo democrático e constou lá um evento de uma ditadura que não merece o respeito de ninguém que está matando seu povo de fome que prendeu um monte de manifestantes LGBT que foram às ruas lá recentemente andaram 400 metros entraram na borracha e foram para a cadeia e eu vejo muito gay e lésbica aí com camiseta de Che Guevara exibindo para o público ou Che Guevara matava gay Che Guevara era homofóbico Che Guevara era genocida então fica aqui registrado seu presidente minha indignação com isso e que essa casa se dependesse de mim nunca receberia representantes de ditadores se quer se manter uma ditadura em Cuba que fique lá em Cuba não aqui sabe por que? a ditadura cubana iniciada pela revolução conduzida por Fidel Castro em 1959 é o regime mais sanguinário em impacto relativo a sua população entre as diversas autocracias espalhadas pela América Latina na segunda metade do século XX o projeto Cuba o projeto Cuba Arquive coordenado por uma ONG de cubanos americanos computa 7.326 mortos e desaparecidos nas prisões cubanas a maioria quase 6 mil fuzilada ou assassinada extrajudicialmente não se incluem aí os afogados que tentavam fugir pelo mar que perfazem dezenas de milhares segundo diversos relatos sabe por que representante de Cuba não pode vir aqui considerando essa estimativa mais conservadora nos seus 57 anos de ditadura Cuba produziu 65 mortos ou desaparecidos por grupo de 100 mil habitantes o livro negro do comunismo obra de referência europeia que sofreu críticas por supostas imprecisões aponta até 17 mil fuzilamentos ao longo dos anos Castro sob essa métrica a média sobe para 154,5 mortos por 100 mil habitantes a ditadura cubana matou mais do que o dobro da segunda pior ditadura em relação ao Brasil então é até covardia o regime militar que fala que foi uma ditadura ao longo de mais de duas décadas há o registro de cerca de 400 pessoas mortas ou desaparecidas sendo que a maioria eram comunistas que pegaram em armas faziam assalto a bancos matavam militares e justiçavam na palavra deles troca o nome para assassinato assassinavam os seus próprios companheiros quando imaginavam que eles eram traidores ou que tinham delatado algum ou porque não gostava dele ou porque um queria ficar com a moeda do outro e falavam que ele era traidor e matava os democratas da esquerda os mesmos que enaltecem Fidel bancam até hoje as vítimas dos nossos militares as tais vítimas ela eis a lógica dessa gente defende o regime que matou na melhor das hipóteses 200 vezes mais sendo que em Cuba morreram praticamente só inocentes patriotas enquanto no Brasil a que morreram foi terrorista quem pegou em arma como fica claro só há dois tipos de pessoas que defendem Fidel Castro e o seu regime retardado mental e os canalhas que adoram ter o mesmo poder para eliminar seus adversários também ou seja imbecis ou psicopatas não existe outra opção Cuba sempre está em crise alegação é o embargo econômico americano é o embargo é coisa nenhuma é a estatização de tudo lá o Estado é dono de tudo é dono até da alma das pessoas ninguém lá nem pode sonhar se não tiver autorização do governo deputado Alegrino por gentileza deputado coronel Sandro eu gostaria de fazer um breve comentário em relação a a usarem os adolescentes crianças para as manifestações de hoje e eu estou preocupado com o fato ocorrido em Uberaba onde a superintendente que era foi a vida inteira do PT e agora passou para o MDB ela é a superintendente regional de ensino e ela recebeu lá no no seu gabinete uma das diretorias uma uma senhora diretora do sindiute porque ela convocou uma reunião para hoje a superintendente ela foi questionar que não deveria ser reunião porque se fosse convocação elas teriam que ir e tem uma manifestação para hoje que elas precisavam participar eu sei que ficou mais ou menos resolvido iria mudar para convite depois a presidente da sindiute foi lá conversar com a superintendente ela voltou a chamar a servidora que também é do sindiute o fato é que a servidora foi parar no hospital levada pelo SAMU houve uma briga intensa não física mas verbal ela foi desacatada foi humilhada ela questionava as ações da esquerda que realmente estava tudo errado que eles viveram um período de governo de Pimentel errado que o PT tem que reconhecer isso que a esquerda tem que reconhecer isso mas teve aquela confusão e a superintendente desacatou ela tanto que ela sentiu mal acordou no hospital com pressão alta com uma série de manifestações comportamentais da saúde dela que não era o normal e ela me ligou hoje me pedindo apoio eu falei olha mas a briga é em casa vocês estão brigando interno o PT está brigando eu falei não mas hoje eu entendo e sei que está tudo errado e a decisão dela de fazer isso comigo foi muito errada eu falei olha façam uma ocorrência policial comunique a gente que nós vamos levar até o governo agora me permite só mais alguns segundos o governo está demorando a tomar as decisões e varrer do estado SPD está na hora de tirar os caras deu tudo errado durante quatro anos deu tudo errado até hoje a questão do ensino da educação da administração do estado da fazenda em todo setor econômico então está na hora de tirar deu errado ganhou para administrar no novo modelo de administração não no modelo que aí estava seja ele na educação na economia na indústria no começo em todos os setores então está na hora de tirar o que estava errado está dando tão errado que começaram a brigar em casa isso para a gente é uma demonstração clara de que não estão se acertando e nunca se acertaram acertaram com aquilo que era bom para eles era benefício e agora está aí desse jeito devolvo a palavra senhor presidente obrigado deputado Eli Grilo eu tenho recebido notícias de diretores liberando os alunos da aula cancelando aula para ir para a rua eu já pedi nas minhas redes sociais mandem o nome do diretor diretor de escolas estaduais vão ser processados de acordo com a lei para aprender a cuidar dos seus alunos na educação e não aliciá-los para manifestações e ainda ideológicas está certo deputado Bruno coronel Sandro quero aqui parabenizar o discurso a postura e a atitude de tomar sanções de realizar sanções a esses criminosos porque são criminosos que se valem da audiência cativa das crianças para doutrinar e não satisfeitos aliciam as crianças para serem massa de manobra de suas manifestações políticas a gente sabe que essas manifestações de hoje nada tem a ver com o contingenciamento contingenciamento que a mídia alardeou como 30% que o ministro já explicou que é uma grande balela que dos gastos que são necessários o contingenciamento é de 3,5% devido a grave situação financeira que o país se encontra e o contingenciamento não é só na educação em todas as áreas que o Brasil está quebrado nós buscamos uma solução financeira para o país para que possamos voltar a ter investimento em todas as áreas mas esse contingenciamento é uma manifestação que não é por causa disso é política a gente vê na manifestação faixa de Lula livre Lula isso Lula aquilo fora Bolsonaro é uma manifestação de teor político contra o presidente da república de pessoas amarguradas porque perderam a eleição não aceitando a derrota nas urnas partem para o quanto pior melhor e isso é lamentável quero comentar também aqui o que vossa excelência mencionou dos consul de Cuba serem recebidos para tratar educação em Cuba e educação no Brasil realmente eles querem trazer um modelo de educação de Cuba que lobotomiza e coloca todo mundo dizendo que o socialismo é maravilhoso e que a esquerda é o único caminho que é isso que ocorre em Cuba e é isso que eles querem aqui e isso é uma vergonha fica claro mais uma vez que a esquerda não é contra ditaduras a esquerda aceita qualquer tipo de ditadura desde que tenha viés socialista ou comunista aí eles fazem reunião aí eles afagam aí eles dão até muito dinheiro através do BNDES e outros instrumentos dinheiro do contribuinte brasileiro e isso é uma vergonha coronel Santos seu tempo está vencido um minuto sim vou encerrar presidente só vou pedir para fazer a leitura aqui sobre a situação lá de Uberaba que o deputado Elegrilo me disse deputado Bruno não é aqui vigésima quarta convenção nacional de solidariedade a Cuba até em relação aos cubanos nossos irmãos cubanos lá que sofrem com essa ditadura eu concordo mas isso aqui é solidariedade ao governo ditatorial e alguém aqui no Brasil se presta a um papelão desse está aqui assinado Cindy Petro pelo amor de Deus eu vou mandar desligar o tubo chamou aqui o deputado eu vou encerrar senhor presidente numa outra parte a gente lê só para fechar com Cuba sobre o racionamento senhor presidente aqui é povo lá não tem comida aqui é povo não tem remédio não tem sabonete para tomar banho não tem papel higiênico e os caras estão vindo aqui discutir educação em Cuba e educação no Brasil aonde nós chegamos com essa esquerda psicopata do Brasil agradeço a oportunidade muito obrigado com a palavra o deputado Virgílio Guimarães na sua ausência deputado Virgílio Guimarães não está ausente o deputado Virgílio Guimarães com a palavra o deputado sargento Rodrigues senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas público que nos assiste pela tv assembleia parece que o deputado delegado elegrilo precisa fazer aqui o uso da palavra eu concedo a parte a vossa excelência eu estava comentando e eu tinha pedido o deputado sargento Rodrigues senhores membros da mesa eu tinha pedido ao deputado coronel santo para fazer uma leitura de uma matéria que saiu hoje no jornal na cidade de Uberaba no jornal da manhã que diz o seguinte clima tenso discussão acirrada entre a superintendente de ensino Marilda Ribeiro e a servidora ligada ao sindiúd levou a sindicalista a necessitar de atendimento médico nessa terça-feira a servidora foi socorrida por equipe do SAMU depois de um bate-boca e levada para o hospital da cidade pois é numa repartição pública na área de educação era de se esperar debates e ideias posições ideológicas num nível e respeito a civilidade a civilidade sobretudo considerando a origem política de ambas que eram as duas membros dos sindicatos da sindiúdia e do PT olha o nível baixou demais o medo de perder a teta cresceu assustadoramente na cabeça desse pessoal então eu gostaria também senhor presidente aproveitando que foi autorizada essa parte minha aqui o que o deputado Sandro disse ali uma coisa muito grave alguém nessa casa deve estar por trás dessa questão de traz a divulgação uma coisa da esquerda de Cuba e não traz uma divulgação da deputada líder do governo na Câmara Federal que esteve aqui e foi muito paparicada por uma série de de deputados que foram lá entre eles eu estava conversei com ela e depois isso não sai nada alguma coisa está errada precisa saber o que está acontecendo nos órgãos de informação no setor de comunicação ou até se o presidente proibiu se ele proibiu é ele quem decide mas alguma coisa precisa ser consertada e resolvida a denúncia é grave obrigado deputado Elegrilo eu gostaria doutor Elegrilo gostaria se pudesse permanecer em plenário e pedir a atenção dos colegas deputados e do nosso presidente o deputado Eleitar Quini que preside da sessão para trazer aqui um relato um relato muito triste doutor Ele nós estamos agora nessa segunda feira nós ouvimos na par da tarde os representantes do Copan que é o conselho que delibera sobre as licenças ambientais ampliação e a concessão de licença ambiental especialmente das mineradoras nós ouvimos a câmara a câmara que trata deste assunto e a nossa preocupação deputado Elegrilo porque tudo aquilo que nós já coletamos de informação até agora na comissão parlamentar de inquérito da tragédia criminosa cuja responsável é a empresa Vale nós ficamos estarecidos com o que ouvimos os membros do Copan antes da votação eles encontram um dia antes eles encontram um dia antes com os donos do empreendimento doutor Elegrilo para receber orientação de como vão votar se vão votar a favor se vai haver abstenção ou contra o processo de licitação que eles vão votar esses membros que aqui vieram oito oito votaram a favor na reunião do dia 11 de dezembro de 2018 votaram a favor da Vale deputado Cleitinho votaram a favor da Vale da Vale assassina a mesma Vale que matou em 2015 na barragem Fundão em Mariana 19 pessoas e arrasou com o meio ambiente a mesma Vale que matou 240 pessoas aqui em Brumadinho no dia 25 pasme deputado Cleitinho pasme deputado Elegrilo os membros do Copan que compete votar a licença ambiental da Vale exatamente a ampliação da licença ambiental da mina córrego do feijão e ampliação para a mina enjangada aquela que rompeu quando o indagado aos membros do conselho se eles tinham lido o parecer da SUPRI o representante da agência nacional de mineração saiu com a seguinte resposta olha ele já vem mastigado para a gente exatamente com essa resposta exatamente nesses termos deputado Elegrilo imagine que os membros do Copan e o que que eles alegam nós não temos uma assessoria nós não temos conhecimento técnico mesmo os engenheiros o engenheiro de nome Newton que era representante que era representante do CREA deputado Léo Portela me saiu com essa resposta eu perguntei para ele porque a ata da votação do dia 11 do 12 onde constava os votos de oito representantes e um conselho que não é paritário qualquer empresa que chega lá tem o seu empreendimento aprovado e qual que é a base do relatório da SUPRE que é a superintendência de projetos prioritários criado no governo anterior no governo PT qual que é a tônica olha a empresa que é responsável pela estabilidade é ela que é responsável por essas informações então o que ela disse é lei não tem ninguém que vá fiscalizar as chamadas condicionantes e aí a gente observa que durante o debate alguns colegas deputados falam mas a SEMAD não tem estrutura não tem o número de servidores para inclusive ajudar os membros do COPAN para assessorar para ajudar olha se não tem abstém da votação mas não nós tivemos um representante um desses representantes dizer textualmente olha um dia antes os representantes da Vale procurou alguns conselheiros e eu estive com eles para ser orientado como eu iria votar e quando eu utilizei deputado deputado Leo Portela o termo que a relação dos conselheiros do COPAN de encontrar um dia antes com os representantes da Vale para ser orientado como iria votar e aí um próprio engenheiro quer da área falar isso eu falei olha essa relação é uma relação promíscua é como uma empresa deputado Cleitinho que nós vamos votar aqui um projeto tratando de alguma questão tributária o dono do empreendimento que vai ser beneficiado vai até o seu gabinete e fala olha faz uma emenda sim vota desse jeito lá as portas fechadas uma vergonha a licença foi ampliada no dia 11 de dezembro de 2018 menos de 60 dias nós tínhamos uma tragédia que matou quase 300 pessoas e a cara de pau o cinismo eu fiz questão deputado Leoportela de ao abrir a minha fala dada a palavra a este deputado pelo presidente da CPI eu perguntei aos membros do conselho antes de iniciar as perguntas eu gostaria de saber dos senhores se os senhores sabem aqui quantas pessoas foram mortas na tragédia criminosa da Vale em Brumadinho no dia 25 de janeiro de 2019 quantos mortos até o presente momento e quantos desapareceram apenas um disse o nome aproximado ou seja eles estão pouco se lixando para as vidas um cinismo uma frieza e a promiscuidade olha ó deputado mas esse processo aqui só o relatório da SUBRE tem 112 páginas como é que a gente vai ler é o deputado que vai votar o parecer ali na comissão Leitinho serve de experiência para a vossa excelência e os demais colegas não prestaram atenção na leitura do parecer porque depois que vota é o seu nome que está lá é a sua assinatura que está lá quando eu pedi aqui para ler o substitutivo da reforma administrativa é porque é o nosso nome que está lá deputado Leitinho e a gente tem que tomar cuidado com isso tem que tomar cuidado principalmente no final do ano no final de cada ano acumula 50 80 100 projetos na pauta e aí é um tal de espertalhão enfiar emenda de segundo turno para beneficiar B ou C tem que ter cuidado não pode ter pressa para votar as matérias tem que ficar bem esclarecido porque senão nós deparamos com uma situação como essa a barragem de fundão deputado coronel Henrique onde mataram 19 pessoas e arrasaram com o meio ambiente até hoje a tal da fundação renova criada pela vale não construiu nenhuma casa no distrito do novo São Bento nenhuma casa mas já gastaram 6 bilhões de reais 6 bilhões eu não estou falando de milhões 6 bilhões daria para construir muita casa popular e eu estou falando de 6 bilhões nós já aprovamos o requerimento que a CPI funciona diferente colegas deputados CPI não pede não solicita CPI requisita porque ela tem poderes próprios de autoridades judiciais requisitamos as informações e agora tem um representante da renova que não para de pedir agenda no meu gabinete e eu orientei a minha secretária fala para esse cidadão que eu não recebo no meu gabinete quem eu investigo se ele quiser que ele vai prestar informações na comissão parlamentar de inquérito na presença dos outros 6 membros e suplentes da CPI com a TV Assembleia e todos lá acompanhando a cara de pau pedindo agenda no nosso gabinete a mesma fundação criada pela Assassina Vale que matou quase 300 pessoas em Brumadinho e eu quero aqui senhores deputados senhoras deputadas público que estão nos assistindo pela TV Assembleia todos nós da CPI todos nós que estamos acompanhando cada depoimento cada documento que chega até a CPI cada contradição a Vale sabia de tudo a Vale sabia que a barragem B1 da mina córrego do Feijão poderia romper estourar a qualquer momento houve painéis internacionais aqui em Águas Claras participaram vários especialistas e que eles já abordavam a segurança da barragem B1 em 2017 pasmem senhores e senhoras nós ouvimos o funcionário da Vale aquele que fugiu com a caminhonete da lama aquele moço tem 14 anos que trabalhava ali na mina córrego do Feijão perguntado pra ele quantas simulações foram feitas no plano de evacuação o PAI-BM fizeram em 14 anos uma única simulação qual a data? outubro de 2018 três meses antes do rompimento da barragem houve um fraturamento hidráulico em junho de 2018 sete meses antes no dia 23 de janeiro dois dias antes da barragem estourar os chamados piesômetros os piesômetros são equipamentos que são colocados ao longo da barragem para medir qualquer alteração no dia 23 acusam uma alteração que eles chamaram de intercorrência que eles chamaram de informações discrepantes mas é porque eles sabiam que a barragem poderia estourar a qualquer momento instauraram instalaram os chamados draule os instauraram os instrumentos na barragem para ver se conseguiam monitorar a tempo mas eles sabiam chamados me falhou aqui o nome do instrumento mas eles sabiam que a barragem poderia estourar a qualquer momento eu quero trazer aqui esse testemunho porque nós da CPI em que pese ela ainda não ter terminado nós já temos um convencimento formado que a Vale assassinou aquelas pessoas na melhor das hipóteses eles devem responder o chamado dolo eventual ou seja sob a ótica do conceito jurídico do tipo penal assumiu o risco do resultado eles assumiram o risco do resultado então eu estou aqui apenas compartilhando essas informações e qualquer engenheiro que lida nessa área que você conversa eles vão falar para os senhores e as senhoras olha a Vale realmente sabia de tudo é uma vergonha e eu queria aqui compartilhar e a tal da Renova nós estamos firmes nas investigações continuamos trabalhando a finco deputado cristiano e a deputada Beatriz Serqueira o deputado André Quintão tem o mesmo sentimento mesmo sentimento nosso o próprio deputado André Quintão já disse que se a CPI terminasse hoje ele já teria elementos suficientes para a convicção daquilo que nós queremos chegar a Vale é assassina cristiano a Vale matou aquelas pessoas a Vale sabia e não fez nada a Vale poderia ter impedido a morte de quase três centenas de pessoas quando os piesômetros acusaram uma discrepância uma intercorrência no dia 23 de janeiro dois dias antes eles não acionaram ninguém eles deixaram os funcionários no mesmo lugar no refeitório no escritório ou seja eles permitiram que aqueles funcionários morresse sem sequer uma condição mínima de acionar o plano eles sabiam que a barragem estava para estourar a qualquer momento eles tinham conhecimento da fragilidade da barragem a ponto da empresa Potamus que compunha um consórcio com a empresa Tubi Sud disse olha eu não assino deputado cristiano o nível as informações para a prática internacional uma prática internacional de informação segura é que a barragem precisava de um nível de 1.3 a barragem estava com 1.09 menos de 1.1 mas mesmo assim a empresa Tubi Sud ignorou e assinou o laudo de estabilidade aqueles dois japoneses que estiveram lá ou pelo menos de origem né asiática aqueles dois que calaram que ficaram inerte eles assinaram o termo de instabilidade enquanto a Potamus disse nós não porque nós assinaríamos se a barragem estivesse com nível 1.3 a barragem estava com 1.09 eu queria apenas dividir essas informações porque nós estamos concentrados no trabalho da CPI e eu entendi que eu precisava compartilhar aqui da tribuna e dizer aos colegas deputados e deputadas a Vale sabia que a barragem iria estourar a qualquer momento portanto a Vale é assassina e os seus diretores gerentes executivos e o diretor presidente deveriam estar presos numa penitenciária já cumprido o pênalti com a palavra a deputada Beatriz Serqueira na sua ausência o deputado Léo Portela deputado Léo Portela disporá de 5 minutos para sua fala senhor presidente senhores e senhoras deputados vem a tribuna nessa tarde para falar sobre incoerência sim incoerência incoerência que nós temos visto tanto no governo de Minas um governo que chegou ao poder com discurso de novidade com discurso de nova política e o que nós temos visto nós temos visto jetons para secretários e venham agora com indignação porque a notícia que está correndo aqui na Assembleia é de aumento salarial para os secretários aumento salarial deputado Cleitinho Azevedo ninguém é obrigado a ser secretário não se a pessoa quer ser secretário de estado ele que saiba o salário que Minas Gerais tem condições de pagar dobrar triplicar o salário de secretário de estado mas peraí o professor ganha quanto o salário do professor está em dia o salário do servidor público está em dia o salário do policial está em dia agora dobrar triplicar salário de secretário e olha só você não aumenta só o salário do secretário junto você tem que aumentar o salário do governador o salário do vice-governador para que não haja discrepância nos valores agora qual é a coerência isso é o novo que Minas Gerais pediu essa é a grande novidade eu vejo aí na verdade é mais do mesmo um governo que já chegou terceirizando o seu próprio governo já entregou nas mãos do partido que foi derrotado nas urnas o andamento do seu governo ninguém vai falar nada Minas Gerais está anestesiada nós vivemos a maior crise da nossa história crise não apenas econômica mas crise de moralidade o governador que disse que não usaria frota aérea que era farra da frota aérea o que é isso o vice está sendo buscado agora no spa de luxo com helicóptero você que votou no novo você que nos assiste era isso que você esperava era isso que você queria aonde Minas Gerais vai chegar desse jeito nada vai mudar nós entregamos o nosso estado na mão de alguém que não tem competência para ser governador isso precisa ser dito pode ter boas intenções pode ser um homem do bem isso eu não discuto pode ser uma pessoa ótima mas do inferno está cheio de boas intenções cheio de boas intenções pode ser um bom empresário não sei não foi ele que criou suas empresas não foi ele que construiu o império de milhões que ele possui recebeu herdou é um herdeiro agora nós entregamos o estado na sua pior crise financeira para uma pessoa que não tem competência para ser governador não tem competência isso precisa ser dito tanto não tem competência que não tem a coerência de cumprir aquilo que prometeu na campanha nós vivemos o maior estelionato eleitoral da história de Minas Gerais são diversas diversas promessas de campanha descumpridas descumpridas assim na cara dura na cara de pau não sei se os deputados acompanharam ano passado o governador Zema assinou um acordo um pacto de intenções com o movimento escola sem partido e eu sou autor do projeto em Minas Gerais ele fez um compromisso público ele assinou dizendo que colocariam escola sem partido aprovado em Minas Gerais não moveu uma palha até agora as escolas continuam com doutrinação político partidária e não me importa se é de esquerda se é de direita é errado tanto a doutrinação de esquerda quanto a de direita são erradas e não podem acontecer não podem continuar em Minas Gerais agora o governador prometeu prometeu que colocaria o escola sem partido nas escolas de Minas Gerais que daria andamento ao nosso projeto de lei e não fez nada até agora assim como não fez nada com relação ao pagamento dos servidores públicos assim como não fez nada com relação ao seu salário ele assinou compromisso em cartório a palavra não vale mais nada em Minas Gerais assinou compromisso em cartório dizendo que não receberia salário e os seus secretários não receberiam salário ah mas você vai dizer deputado Leo Portela ele está recebendo salário e doando para uma para uma entidade eu acho que isso pode ser questionado até no sentido de compra de votos porque no futuro quando for candidato novamente ele vai dizer olha eu ajudei tantas instituições do meu bolso e isso é abuso de poder econômico é o governo dos ricos para os riscos dos empresários para os empresários dos milionários para os milionários é a crise econômica e a total degradação moral de Minas Gerais isso tem que acabar não há novidade nenhuma nisso obrigado senhor presidente desgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da mesa a mesa da assembleia legislativa nos termos do artigo 74 do regimento interno decide rejeitar o requerimento número 496 de 2019 pelas razões possas a seguir trata-se de pedido de providências para deflagração do processo legislativo com o objetivo de fixar o subsídio dos secretários de estado nos termos do artigo 66 inciso 1 alínea c da constituição do estado tendo em vista a complexidade das atribuições do cargo exercido no caso o pedido de providência não está em conformidade com o texto constitucional razão pela qual não pode ser acatado o artigo 69 da constituição da república prevê que a despesa com o pessoal ativo inativo da união dos estados do distrito federal dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar prevê ainda em seu parágrafo primeiro que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias os limites estabelecidos se encontram nos artigos 19 e 20 da lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000 lei de responsabilidade fiscal nesse sentido o artigo 20 inciso 2 alineada a lei de responsabilidade fiscal estabelece que a despesa total com o pessoal do poder executivo não poderá exceder o percentual de 49% da receita corrente líquida ademais o parágrafo único do artigo 22 estabelece um limite prudencial de 95% do limite total ou seja 46,55% a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas para evitar que o limite máximo seja atingido entre elas está incluída a proibição de aumento reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título ocorre que conforme informações oficiais divulgadas pelo próprio poder executivo no site da Secretaria de Estado de Fazenda relatório de gestão fiscal as despesas com o pessoal daquele poder não se encontram dentro dos limites legais no exercício de 2018 a despesa total com o pessoal do poder executivo chegou ao patamar de 66,65% da receita corrente líquida sendo que como dito o limite legal máximo é de 49% e o prudencial é de 46,55% dessa forma não se encontra em conformidade com o texto constitucional a proposição que pretenda deflagrar processo legislativo para aumentar o subsídio de secretários estaduais sem observância do disposto no artigo 69 da Constituição da República e nos artigos 19 e 20 da lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000 nos termos do artigo 59 da lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000 cabe ao poder legislativo diretamente ao Conselho dos Tribunais de Contas fiscalizar o cumprimento das normas dessa lei com ênfase no que se refere às medidas adotadas para o retorno da despesa total com o pessoal ao respectivo limite nos termos dos artigos 22 e 23 da citada lei no caso o artigo 23 da lei complementar 101 de 2000 prevê que quando ultrapassado o limite de gasto com o pessoal o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes sendo pelo menos um terço no primeiro adotando sim outras as providências previstas nos parágrafos terceiro e quarto do artigo 69 da Constituição apesar do Estado se encontrar em situação de calamidade financeira decretada o que em tese afastaria o deveria de eliminação do excedente nos dois quadrimestres artigo 65 inciso 1 da LRF o fato é que a situação de calamidade não afasta o cumprimento da disposição contida no artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal especialmente nesse caso a concessão de vantagem aumento reajuste ou adequação da remuneração a qualquer título sala das reuniões 15 de maio de 2019 questão de ordem presidente questão de ordem eu vou terminar de fazer a leitura das comunicações porque a questão de ordem é exatamente com a não acatamento do requerimento que foi lida a decisão da presidência questão de ordem sargento Rodrigues presidente olha eu ouvi um colega deputado aqui me anteceder realmente seria hipocrisia por parte do parlamento não entender que nenhum secretário vai exercer o cargo de uma complexidade que tem com salário de 10.500 reais e por mais que eu defenda as prerrogativas do parlamento nós aprovamos este requerimento assinado por seis deputados por este deputado pelo deputado João Magalhães pelo deputado Oswaldo Lopes pelo deputado Roberto Andrade pela deputada Beatriz Serqueira e pelo deputado Raul Belen este requerimento foi aprovado pedindo a mesa e o que diz o artigo 66 da Constituição do Estado pedindo a mesa são matérias de iniciativa privativa além de outros previstas nessa Constituição preciso um da mesa da Assembleia alinecer o subsídio do governador do vice-governador e do secretário de Estado observado o disposto do artigo 150 caput inciso 2 153 caput inciso 3 e parágrafo 2 inciso 1 da Constituição da República em nenhum momento a rejeição do requerimento citou qualquer dispositivo regimental para rejeitar o requerimento a mesa da Assembleia deveria fundamentar com base no regimento interno sabe por que deputado Cleitinho porque a administração pública no seu artigo 37 é uma das coisas que a gente aprende logo no começo do curso de direito lá eles criaram até uma siglazinha chama LIMP legalidade impessoalidade moralidade e publicidade administração pública é regida pelo primeiro princípio legalidade não há na fundamentação de não apreciação e não rejeição do requerimento nenhum fundamento legal deputado João Vitor eu sou um crítico ferrenho também do governo Zema porque o governo Zema vem errando muito deputado Cleitinho é não ouvir a classe política é não conversar é não criar uma base sólida é não ter articulação nós acabamos com o chamado getom porque era uma pouca vergonha você recebe um salário de 10.500 bruto como secretário e depois você quer criar uma série de subterfúgio acabamos olha quanto ganha hoje o promotor inicial de carreira 30 mil reais quanto ganha o juiz 30 mil reais quanto ganha o deputado estadual 25.322 quanto ganha um defensor público que a assembleia votou o ano passado e que muitos que hoje estão fazendo crítica votaram a favor eu fui o único deputado que tentei impedir o único da legislatura passada que tentei impedir a aprovação de 8.500 para os membros da defensoria o salário de hoje é 24.000 reais então nós devemos deixar uma coisa de lado não tem parente secretário não tem amigo não tem nenhuma ligação com o governo fiz uma oposição ferrenha na campanha ao governo mas achar que um secretário de estado vai trabalhar e exerceu uma função complexa o salário de 10.500 chama-se hipocrisia hipocrisia não tem outra palavra mas aí o que a gente percebe aqui e eu vi o deputado Alencar colher a assinatura para apresentar o recurso é porque trata muito mais de uma questão política do que de mérito ele quer que o governador peça não que ele entenda que o secretário está ganhando bem ele sabe que o secretário está ganhando mal porque o coronel no final de carreira ganha 29.000 um delegado geral de polícia ganha 29.000 qual o secretário que vai trabalhar com 10.500 reais nós temos que ter muito cuidado nesse afã de querer fazer uma oposição ao governo de não cair na hipocrisia a rejeição do requerimento lida por vossa excelência na função de presidente da sessão não tem nenhum respaldo jurídico constitucional em relação ao regimento a nossa bíblia é o regimento a constituição do estado determina que a mesa da assembleia deflagra o processo o que que nós aprovamos ontem na comissão de administração pública solicitando a mesa que deflagra o processo cabe a mesa avaliar a rejeição do requerimento aqui lida não tem nenhum respaldo regimental nenhum eu não vi nenhum artigo ah citou a lei de responsabilidade fiscal citou isso citou aquilo citou tudo menos o regimento interno e aqui nós estamos tratando do processo legislativo vossa excelência está na tribuna porque tem no processo legislativo no regimento que fala que o senhor pode pedir uma questão de ordem pode pedir uma parte que o senhor tem a fase do pinga-fogo qual fase vota o requerimento qual fase vota o projeto então nós temos que parar de hipocrisia eu votei a favor para tirar o jeton mas eu entendo que o secretário ganhar 10.500 reais é hipocrisia é hipocrisia e quem disser o contrário está praticando a hipocrisia com relação a decisão da mesa a gente né eu fiz aqui os questionamentos para que a mesa e apenas para alertar o senhor presidente antes de vossa excelência sentar na cadeira e proferir essa decisão eu já havia conversado com o diretor de processo legislativo e os demais assessores da mesa e eles falaram não podem mais deputado já deu recebido na fase anterior só para vossa excelência ter conhecimento então fica aqui a questão de ordem registrada questão de ordem seu presidente antes da questão de ordem deputado cleitinho leitura de comunicação da presidência a presidência comunica que foi aprovado conclusivamente nos temas do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno requerimento número 1165 de 2019 da comissão de fiscalização financeira publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunica a apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões comissão de transporte desenvolvimento econômico da pessoa com deficiência reuniões ordinárias de 14 de 5 de 2019 comissão de assuntos municipais reunião ordinária de 15 de 5 de 2019 ciente publics pela ordem do deputado cleitinho senhor presidente muito obrigado boa tarde a todos e a todas pegando a palavra do nosso deputado sargento rodrigues com quem eu respeito e tenho admiração e venho aprendendo muito com ele aqui quando ele fala sobre a questão de subsídio dos secretários se alguém for contra está praticando demagogia e hipocrisia eu acho que eu vou falar por mim eu sou contra o aumento do subsídio secretário e não estou praticando demagogia e hipocrisia quem pratica demagogia e hipocrisia é quem senta numa mesa para ser entrevistado e lá já tem um valor de salário ninguém é obrigado a estar aqui ou estar lá como secretário não quando ele entrou como secretário ele já sabia o valor que tinha já sabia que o valor era aquele então entrou porque quis hipocrisia e demagogia é um governo com quem eu apoiei eu tenho obrigação agora de cobrar porque eu fui um dos deputados aqui que apoiei o governador Romeu Zema então eu tenho obrigação de cobrar dele se eu votei nele e apoiei ele eu tenho que cobrar dele e eu falo isso para você que votou em mim para você que me acompanha você cobre de mim você votou em mim é para cobrar de mim que agora as minhas ideias tem que eu responder aos fatos então a hipocrisia do governo desse é lá no cartório registrar que se o governo tivesse com salário de servidor atrasado não ia receber nem secretário ia receber aí a demagogia vem pelo seguinte porque está falando que o Estado está quebrado que o Estado deve bilhões e como é que agora vai fazer uma movimentação para aumentar salário de secretário não é nada contra nenhum secretário não gente tem nada contra nenhum secretário cada um o sol nasce para todos só que eu quero entender esse governo que fala que o Estado está quebrado que tira a escola integral que tira vigilantes da escola porque está sem dinheiro e agora tem dinheiro para aumentar salário de secretário quando o secretário em janeiro ou dezembro que começou a articular para ser secretário já sabia o salário dele ele está aqui porque ele quer ele não é obrigado a estar aqui não então você não está satisfeito com o salário dele ele vai procurar um salário melhor sabe então hipocrisia demagogia é um governo que falou se tivesse um salário de servidor atrasado não ia pagar nem secretário nem governador e quer aumentar o salário de secretário então hipocrisia está aí então eu não estou sendo hipócrita não e se um projeto desse vir para cá eu voto não com prazer voto não com prazer já estou avisando meu voto não voto atrás e vou votar não outra coisa que eu queria falar aqui seu presidente a gente estava com o nosso líder de bancada o Gustavo e o Gustavo disse depois que trancasse a pauta e que acabasse os vetos a gente ia priorizar agora os projetos e tem um projeto aqui do Alencar de Silveira Júnior com quem eu quero apoiar porque eu acho que quando o projeto é bom a gente está aqui para apoiar eu ia tentar com esse projeto mas quando eu vi que ele já tinha entrado já estava já nas comissões eu acho que essa casa aqui tem que colocar esse projeto urgente que esse projeto é o seguinte é a questão do IPVA é aquele cidadão que para no Abril está com o IPVA atrasado e vai lá e prende o carro dele por que tem que prender o carro dele? o carro é dele você já pensou então se você estiver com o IPTU atrasado o prefeito vai tomar a sua casa? você já pensou esse cidadão que está desempregado hoje porque o governo fez ele ficar desempregado? porque o governo que fez ele ficar desempregado aí ele não tem condição de pagar o IPVA dele aí ele para no Abril porque está sem condição porque tem muita gente que não paga o IPVA é porque está sem condição de pagar você vai lá e prende o carro dele aí só para ele tirar o carro dele tem guincho tem que pagar isso tem que pagar o IPVA que está atrasado aí ele não consegue tirar o carro dele não o carro dele pega e fica lá então sim tem que pagar? tudo bem porque todo mundo paga quer dizer se aquele que pagou aquele que não paga tem que pagar tudo bem então que pague mas que não tome o carro dele não ele vai tomar uma multa depois quando ele tiver dinheiro ele vai lá e paga o IPVA dele mas não prende o carro dele então esse projeto é justo é um projeto que eu acho que todo mundo aqui tem que votar a favor e eu quero aqui comungar com o deputado Alencar da Silveira Júnior que tem meu apoio eu ia colocar esse projeto mas como ele colocou eu quero aqui apoiar e que tomara que esse projeto venha rápido para a gente votar aqui que é fazer justiça muito obrigado senhor presidente estou de ordem presidente ok a presidência concede pela ordem do deputado Mauro Tramonte deputado João Vitor deputado Bruno Engle senhor presidente nobre colega Cristiano Silveira que brilhantemente comanda hoje a nossa casa aqui legislativa ô senhor presidente olha até que enfim o governo estadual resolveu atender aí e mostrou aos municípios mineiros através do BMG ainda bem bom segundo notícias aqui ó jornal o tempo o governador de Minas Gerais exercício Paulo Brant e o presidente do banco de desenvolvimento de Minas Gerais BMG Sérgio Gusmão anunciaram aí 200 milhões de reais de financiamento para todos os 853 municípios senhor presidente bem a novidade da modalidade é que as prefeituras não terão que pagar juros durante o período de carência e os prefeitos poderão solicitar o reembolso de intervenções executadas a partir de junho deste ano olha desde fevereiro está transmitando aqui nessa casa deputado Cristiano o projeto de lei 373-2019 de nossa autoria que autoriza o estado assumir a dívida dos municípios com o BMG na tentativa de socorrer as cidades que estão aí com suas economias engessadas sem qualquer previsão aí de continuidade de serviço e investimentos e ainda estão com os seus recursos comprometidos com os pagamentos de financiamento perante aquele banco ou seja o estado reconhecendo o que já havíamos apontado em nosso projeto de lei então eu vejo aqui através dessa nova medida de financiamento abrir crédito direto aos municípios através do BMG por concluir pela necessidade imediata de dispor socorro financeiro pois muitos já decretaram aí suas calamidades financeiras então nós ficamos felizes seu presidente saber que de alguma forma nós estamos aí contribuindo para essa decisão do governo estadual muito bom bom saber mas tramita ainda o nosso projeto aqui que vai ser analisado e também deixar claro aqui e informar sobre a nossa comissão de turismo e gastronomia o nosso primeiro ato aí do mandato foi requerer a abertura de comissão extraordinária de turismo e gastronomia para poder atender a esses dois setores que não podem que podem imediatamente gerar investimentos nós tivemos agora nessa semana uma reunião muito boa em que esteve presente o ministro do turismo e nós deixamos claro sobre a necessidade de nós fomentarmos o turismo e gastronomia em Minas Gerais principalmente em cidades pequenas que passam necessidade que só ficam reféns aí de mineradoras e que o minero pode acabar e não vão ter mais o que fazer então nós estamos fomentando isso falamos com o ministro fizemos a comissão recebemos recebemos vários representantes de órgãos de suma importância do estado de Minas Gerais de várias regiões de Minas aqui nessa nossa comissão que aconteceu essa semana e vale registrar que nós já fizemos requerimentos de audiência pública também na falar da relevância do queijo artesanal para o desenvolvimento aqui das nossas Minas Gerais e muito mais que isso nós estamos trabalhando realmente em vários setores e eu convido todos os deputados a participarem aí dessa audiência dessas audiências nossas são toda quinta-feira às 16 horas turismo e gastronomia e sempre as ideias são bem colocadas obrigado senhor presidente muito bem agora com a palavra o deputado João Vitor Xavier senhor presidente eu estou chegando nesse exato momento na região de Venda Nova região importantíssima da cidade de Belo Horizonte mais uma vez alagada carros arrastados pela rua a Vilarinho mais uma vez padecendo um piscinão e o povo de Belo Horizonte mais uma vez sofrendo com a chuva ou sofrendo com a falta de obras de infraestrutura para evitar que a cidade fique alagada a cada chuva mais forte mais uma vez a cidade de Belo Horizonte alagada mais uma vez Avenida Vilarinhos alagada e mais uma vez Belo Horizonte pagando a conta pela falta de planejamento das últimas décadas e pela falta de execução das obras necessárias no ano passado nós tivemos uma mãe e uma filha mortas pelo alagamento na Vilarinho abraçadas com o terço na mão vamos precisar passar por isso de novo vamos precisar ter outra família vitimada vamos precisar ter outro pai e outra mãe chorando para que Belo Horizonte faça as obras que precisa Belo Horizonte precisa de obras de infraestrutura vamos acordar nossa cidade parou no tempo nossa cidade precisa de obras de infraestrutura durante o governo passado a política do prefeito era colocar placa não pare o carro aqui risco de enchente não pare o carro aqui risco de alagamento isso não resolve o problema gente tanto não resolve que continua alagando as pessoas continuam perdendo seu patrimônio o pai que luta para comprar um carro que luta para pagar prestação para pagar o financiamento perdendo o carro na enchente não acabou de pagar o carro mas já perdeu o carro na enchente agora quando perde o carro ainda está bom porque nós temos gente perdendo a vida em Belo Horizonte porque a cidade não faz as obras necessárias a cidade tem dinheiro para isso temos um IPTU altíssimo temos um IPTU que sobra dinheiro em caixa para fazer as obras então vamos fazer as obras que a cidade precisa não dá para o nosso povo continuar morrendo por falta de obra de infraestrutura ano passado morreram uma mãe e uma filha não foi feita uma obra no lugar não foi iniciada uma obra no lugar e já tivemos outra enchente com mais carros sendo arrastados com mais gente tendo a vida em risco com mais gente perdendo seu patrimônio e só pela obra e pela graça de Deus que não tivemos mais gente perdendo sua vida está na hora de Belo Horizonte fazer o que precisa e o que precisa é obra de infraestrutura para melhorar a condição da cidade que está parada e atrasada Belo Horizonte parou no tempo pela ordem deputado Bruno Engler deputado coronel Henrique também deseja fazer uma questão de ordem deputado doutor Paulo Bruno Engler coronel Henrique doutor Paulo senhor presidente eu venho aqui hoje porque hoje chegou ao meu conhecimento uma portaria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que foi publicada no dia 8 de maio a portaria no seu artigo 7º inciso 2º resolve conceder prisão domiciliar aos presos de regime semiaberto que estão até 6 meses de benefício de progressão de regime do livramento condicional ou do fim da pena permitindo que presos do regime fechado que estão até 6 meses da progressão de regime ocupem os espaços disponibilizados pelo semiaberto mantendo os demais rigores do regime isso aqui é uma decisão que não é pública tanto que demorou 5 dias para eu que o seu deputado saber que dirá a população uma decisão de colocar mais bandido nas ruas de Minas Gerais nós vivemos hoje um déficit em todas as forças de segurança a gente não conseguiu nem fazer o CFSD para colocar mais polícia na rua a situação da segurança pública no nosso estado é caótica o povo mineiro não aguenta mais viver com medo o povo mineiro não aguenta mais viver preso dentro da própria casa sem poder sair a noite porque sair a noite não tem certeza se vai voltar ou se vai voltar com seus pertences e ver o Tribunal de Justiça na contramão com a decisão de soltar mais bandido na situação que a gente está já não basta o processo penal ser uma mãe que ninguém cumpre a pena inteira cheia de progressões cheia de benefícios a gente ainda tem que ver uma decisão completamente arbitrária de soltar um grande número dos nossos detentos na rua isso é um absurdo isso aí coloca em risco o cidadão de Minas Gerais um estado que sofre com segurança pública que as polícias estão se desdobrando para garantir a nossa segurança porque o déficit é calamitoso e vem o Tribunal de Justiça com essa decisão ridícula de soltar mais bandido nas ruas de Minas Gerais esse tipo de coisa é inaceitável não é isso que o povo de Minas Gerais quer nós precisamos é de mais polícia na rua não de mais bandido pela ordem deputado coronel Henrique senhor presidente senhoras deputadas senhora deputada ontem na comissão de agropecuária e água indústria dessa assembleia nós tivemos a oportunidade de realizar um evento que reunimos a cadeia produtiva do nosso pescado da nossa aquicultura em Minas Gerais Minas Gerais possui um enorme potencial na produção de peixes e vem crescendo nos últimos tempos mas muito aquém do potencial que esse estado ainda possui foram discutidas diversas possibilidades esteve presente aqui o secretário adjunto da Secretaria Nacional de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento que trouxe boas novas do Governo Federal que está procurando dentro de ações concretas viabilizar o nosso agronegócio e juntamente o agronegócio da aquicultura em Minas Gerais será beneficiada com essas medidas do nosso Governo Federal gostaria de destacar aqui também a importância para o nosso agronegócio da profissão do zootecnista o dia 13 de maio é o dia nacional do zootecnista a zootecnia é uma profissão que existe no Brasil desde 1966 foi regulamentada em 1968 e o dia 13 de maio foi escolhido como o dia do zootecnista justamente por ter sido o dia da primeira aula aula inaugural do primeiro curso de zootecnia no Brasil em 1966 fica aqui os meus parabéns a todos os zootecnistas do Brasil e especificamente de Minas Gerais o zootecnista é um profissional fundamental no crescimento do nosso país no crescimento da produção de proteína animal com o bem-estar dos animais com respeito ao meio ambiente é um verdadeiro engenheiro da produção animal um forte abraço a cada amigo a cada companheiro pela data da sua profissão outro assunto que me traz aqui também senhor presidente como membro da comissão de esporte lazer e juventude eu gostaria de convidar e registrar que no próximo final de semana nas instalações do Minas Tênis Clube ocorrerá a décima Copa décima quinta Copa Minas de Judô é um evento em que envolvem mil e duzentos atletas de diversas faixas etárias mostrando a pujança a importância do esporte no nosso estado o esporte movimenta toda a cadeia econômica no estado de Minas Gerais é importante para o turismo na cidade de Belo Horizonte é importante para a cultura especialmente para a integração dos nossos jovens que através da prática esportiva adquirem valores tão caros para o futuro cidadão valores que eu gostaria de destacar aqui como o espírito de corpo a camaradagem o espírito de equipe mesmo em um esporte individual como o judô sempre há o trabalho de uma equipe por trás daquele atleta um técnico uma equipe médica equipe de fisioterapia psicólogos então o esporte envolve muito essa questão do espírito de corpo além disso é a busca constante pela excelência o treinamento constante a busca do melhor desempenho outro valor determinante é a disciplina só se consegue bons resultados com a disciplina e por fim e talvez o mais importante é a honestidade um verdadeiro atleta sabe que uma vitória só tem valor se for conquistada com ética com respeito pelo seu adversário fica aqui o meu convite e enaltecendo a prática esportiva em todo o nosso estado de Minas Gerais muito obrigado seu presidente pela ordem deputado doutor Paulo boa tarde boa tarde boa tarde presidente deputado cristiano da silveira gostaria de estar passando hoje aos novos deputados que ontem na tarde de ontem foi recebido na cidade administrativa pelo secretário de saúde doutor carlos eduardo e levei a ele a dificuldade que nós estamos enfrentando nos hospitais regionais do estado em especial hospital regional salmão olibane da cidade de pouso alegre esteve comigo na oportunidade o conselho diretor daquela fundação que administra e gerencia o hospital escola e a universidade vado sapucaí passamos ao secretário a nossa dificuldade no que tange ao repasso dos recursos estaduais em especial aos repassos do extrapolamento que o hospital tem através da elevação do teto de gasto de urgência e emergência internações e leitos nos foi prometido pelo secretário naquela oportunidade que ele estaria repassando de forma integral os recursos destinados à urgência e emergência daquele hospital e também com recursos do governo federal através do ministro da saúde que destinou recursos ao nosso estado estaria repassando de forma proporcional ao extrapolamento que o hospital vem tendo já de longa data cobrei também do secretário o fornecimento dos medicamentos das regionais de saúde as regionais de saúde tem passado em todo o estado por falta de medicamento alguns oriundos do governo federal para o estado repasse e alguns específicos do governo do estado as prefeituras tem passado dificuldade pois a população procura pelo medicamento na regional de saúde e não encontrando vai as prefeituras na secretaria de saúde e são medicamentos de suma importância para a população para tratamento de doenças raras doenças crônicas e são medicamentos caros e que não se encontram em farmácia mesmo podendo comprar então nós saímos de lá com o compromisso do secretário que a gente possa ao longo desse primeiro semestre já ir colocando em ordem os repassos aos hospitais de todo o estado de Minas Gerais e em especial lá representando a minha região sul-mineira o nosso hospital Samuel Libani muito obrigado presidente pela ordem presidente última deputada que solicitou pela ordem deputada Andréia queria aproveitar presidente a oportunidade da decisão que o tribunal de justiça apresentou eu acho importante inclusive que o colega deputado leu a decisão aqui eu quero parabenizar o tribunal de justiça pela decisão sou abolicionista penal e não acredito de forma alguma que esse encarceramento em massa vá dar solução para a violência ou muito menos para a criminalidade então quero aqui registrar os meus parabéns ao tribunal de justiça estamos nos empenhando numa agenda de desencarceramento nós precisamos ter uma responsabilidade não só no discurso de direitos humanos mas com práticas de direitos humanos e o papel do tribunal de justiça é ímpar nesse processo então assim garantir que as pessoas que ainda não foram condenadas possa ter sim uma segunda chance de estar respondendo o processo como toda e qualquer pessoa que está respondendo o processo responder em liberdade é garantir direitos humanos e eu quero aqui registrar meus parabéns ao tribunal de justiça a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e aí e